A reunião do Comitê Popular da Copa aconteceu no quarto número 1905 do hotel Intercity na cidade de Natal, uma das sedes do Mundial de 2014. Quais são as consequências que a interferência na área de mangue? As pessoas podem perguntar diretamente quais vão ser as medidas de reparação. Não foi um encontro com a turma que fingiu ter se indignado com o petardo no traseiro desferido por Jérôme Valk, secretário da FIFA. E sim com quem se preocupa em defender os chutados, o Comitê Nacional da Copa em sua versão popular e potiguar. No momento que a FIFA chega e pede para suspender o poder de defesa do consumidor, ela não tem noção do quão absurdo é isso em relação à legislação local. A arquiteta Dulce Bentes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a advogada e procuradora municipal Marise Costa e mais quatro jovens advogados ligados ao movimento discutiram a calamitosa situação da capital potiguar por mais de duas horas. Então não há previsão para a utilização desse estádio, que tem mais do que o dobro da capacidade que os times locais necessitam, usar esse estádio. Vai ser um alefante branco. É estarecedor ver que um estádio tradicional com capacidade para 45 mil pessoas, como era o Machadão, já não existe mais. É alarmante ver que as obras da nova Arena das Dunas não andam. Que sábado e domingo ninguém trabalha no local. É triste saber que obras discutíveis de mobilidade urbana vão atingir pessoas como o Sr. Cícero, de 88 anos. O Sr. Cícero, mora aqui há quanto tempo? Há 50 anos. Fala em tirar daqui, só que o negócio do atalho de Copa, né? E só para prejudicar a gente, né? E que com a tal da higienização urbana vai sobrar até para o Parque das Dunas da capital. Ouça o que tem a dizer o advogado Marcos Dionísio, do Comitê Popular da Copa e integrante da Comissão de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte. Nós começamos a receber informações de que aqui, a essa altura, a Roberto Freire seria alargada, entrando os 30 metros dentro do Parque das Dunas, que é uma das últimas reservas de Mata Atlântica, um santuário que a gente tem aqui. Ah, se fosse só isso, esta turma estaria mais tranquila. E não pensaria que desistir da Copa seria uma alternativa a ser sugerida por esse grupo de juristas, advogados populares. A gente tenta dizer que não, que quer a Copa em Natal e que ela pode ser boa, mas, no fundo, eu, pelo menos, eu tenho sérias dúvidas sobre se eu quero, mesmo a Copa em Natal, se ela realmente vai trazer o que se promete trazer. Eu acredito que... Vai fazer uma obra que vai transformar, vai desapropriar e vai formar sete vias, que vai chegar em uma ponte, uma ponte que é federal, e vai desembocar em duas. Então, como é que de sete vias para duas, a gente vai estar resolvendo o problema de mobilidade da cidade? Se as obras começarem em 60 dias, elas já terminam antes da Copa. Então, qual o sentido da gente tirar as pessoas das caras, tirar dos seus comércios, para que a Copa vai acontecer e a obra vai ficar pronta depois? Quem está sendo beneficiado é quem está ganhando até agora, de uma forma que a gente pode dizer irregular. O monumental Aeroporto Internacional da Grande Natal, que começou a ser construído cinco anos atrás e que há pouco foi concedido a uma empresa privada em São Gonçalo do Amarante, também provoca discussões quentes entre os mestres do curso de Arquitetura da Universidade Local e os responsáveis pela privatização da obra. Porque o impacto maior desse aeroporto vai ser o terminal de carga. Não, ela está totalmente engarrada. Esse aeroporto, ele não foi pensado e idealizado para a Copa do Mundo. Ele é um empreendimento de corte internacional. O plano diretor dele, desse aeroporto, ele foi concebido na Espanha. Então, ele é um interposto comercial aéreo. Não é um projeto da cidade. É um projeto que veio para a cidade. É isso. Por baixo das dunas de Natal, tem muito mais que areia. Mesmo que a capital potiguar perca o direito de ser uma das sedes da Copa, os grandes negócios já estão garantidos. Encaminhados. É o que afirma o advogado Marcos Dioniso. Ele conseguiu uma reunião com o secretário-geral da Copa no Rio Grande do Norte, juntamente com representantes do Comitê Jogo Limpo e do Instituto Etos, organização que busca uma sociedade sustentável e justa. Entenda como começou e terminou a tal reunião que era para discutir os direitos do povo potiguar. Pois o Demetrio Torres, ao lhe receber na sua sala, no seu gabinete, no dia que ele marcou, na hora que ele marcou, ele foi logo perguntando qual era o produto que a gente queria vender para ele. E não se vende ética, não se vende transparência, não se vende controle social. E ele nem quis ouvir a proposta de trabalho do Comitê Jogos Limpos. Aos gritos, mandou que sua secretária marcasse uma outra data para nos receber, que quando eu fiz ele observar que nós estávamos lá a convite dele. A sociedade potiguar está anestesiada. Não tem acesso às informações da Copa. Mas não está à venda. No próximo capítulo da série, A Areia Movediça, a Copa sobre as Dunas, você vai ver como são tratados cidadãos que serão desapropriados. Como o senhor Abimael. Minha casa e minha vida é essa aqui. Realmente é minha casa e minha vida, é onde eu moro. Moro e sobrevivo, né?